Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. No dia 23 de novembro, por volta das 19h40, dois homens, um de 30 e outro de 21 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na rua Cajubi, bairro Laticínios. Houve uma denúncia de que naquele local estaria ocorrendo a traficância de entorpecentes. Então, pessoas foram avistadas chegando no local, entregando alguma coisa e recebendo alguma coisa em troca, similar ao crime de compra e venda de drogas ilícitas. E foi feita, então, a abordagem policial na residência em que esses dois indivíduos foram presos. E foi encontrado com eles ali uma quantia em dinheiro, algumas poções e um cigarro de substância semelhante à maconha, uma faca e uma tesoura, que são ferramentas que eles estavam utilizando para preparar e embalar a droga ilícita, e também diversas embalagens plásticas em que eles acondicionam as drogas para poder vender. Inclusive, três aparelhos de telefone celular que foram todos apreendidos e serão encaminhados, então, para a perícia, para determinar, então, mais provas sobre o crime de tráfico de drogas. Esses dois indivíduos foram presos e encaminhados, então, para o sistema prisional, onde ficam à disposição da justiça e responderão, então, pelo crime de tráfico de drogas. No dia 23 de novembro, na semana passada, um indivíduo foi preso porque apresentou para a fiscalização um documento de veículo, o CRLV, contendo a informação de que estaria licenciado no exercício 2022. No entanto, quando foi feita a consulta nos sistemas do Detran Minas Gerais, foi constatado que o veículo estava licenciado apenas no exercício 2021. Então, esse indivíduo foi preso e conduzido para a delegacia, foi liberado, mas vai responder, então, pelo crime de apresentação de documento falso. O veículo foi removido ao pátio, onde vai incidir, então, as despesas com a remoção e guarda deste veículo. Lembrando que, desde o dia 21 de novembro de 2022, está sendo exigido o documento, o CRLV exercício 2022. Então, condutores e proprietários de veículos, fiquem atentos aí no estado de Minas Gerais. Um homem foi preso pelo crime de furto no município de Carlos Chagas. O fato ocorreu em uma fazenda daquele município, em que diversos objetos foram subtraídos por esse indivíduo, e ele foi preso, então, encaminhado para a delegacia. Porém, vai responder pelo crime em liberdade. Lembrando aí que o crime de furto, ele é penalizado com um ano a quatro anos de reclusão. Então, a polícia tem feito este trabalho, porque este é um crime recorrente nos municípios aqui da circunscrição da 4ª Delegacia Regional de Nanuque. São crimes que estão ocorrendo aí, com frequência, na zona rural dos nossos municípios aqui, da circunscrição da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Ainda no município de Carlos Chagas, dois menores, um de 15 e um de 17 anos, foram apreendidos pela prática da infração, análogo ao crime de furto. Foi o furto de um veículo ocorrido na rua Presidente Bernardes, no bairro Juá, em Carlos Chagas. Segundo a vítima, ele havia deixado seu veículo estacionado, quando voltou, não estava mais no local. E aí, de posse de uma denúncia, o policiamento, então, se deslocou para poder localizar os autores. Eles foram localizados na saída aí para a comunidade de Derribadinha, e foram apreendidos, encaminhados para a delegacia. Esses dois menores já têm aí passagens pelo crime, ou pela prática da infração, pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. Os menores foram encaminhados para a delegacia, na companhia dos conselheiros tutelares, foram ouvidos, foram liberados aos seus representantes legais, e vão aí responder pela prática da infração, análoga ao crime de furto. E lembrando que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser aplicada aí as medidas sócio-educativas, que pode chegar até a três anos aí de internação em estabelecimento próprio para menores. Neste sábado, 26 de 11, durante a manhã, um homem teve a sua motocicleta furtada ali no bairro Israel Pinheiro. Então, o mesmo acionou a polícia militar para confeccionar aí o boletim de ocorrência. Entretanto, esse indivíduo estava com o mandado de prisão em aberto, que foi detectado pela polícia militar, então, foi conduzido para a delegacia e preso aí e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará, então, a disposição da justiça. Esse mandado de prisão estava em aberto em decorrência aí de um processo judicial por violência doméstica. Então, esse indivíduo foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Na manhã desta segunda-feira, 28 de 11, foi realizada uma operação policial em parceria aí da Polícia Civil de Minas Gerais com a Polícia Militar, para cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra um indivíduo na rua Itaubim, no bairro Getúlio Vargas. Após as investigações, foi determinado que esse indivíduo participou aí do homicídio praticado no dia 24 de setembro de 2022, em que a vítima Fabrício Oliveira dos Santos foi alvejado por disparos de arma de fogo no mesmo bairro. No momento do cumprimento do mandado de prisão, o indivíduo se mostrou bastante resistente e precisou ser utilizada então a força pelos policiais para conter a agressividade deste indivíduo. A sua mãe também estava bastante agressiva no momento da ocorrência e foi também conduzida para a delegacia de polícia, onde vai responder aí pelo crime de desacato. O indivíduo preso, ele tem 22 anos e será agora encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição do juízo da comarca de Nanuc e vai responder aí pelo crime de homicídio praticado então no dia 24 de setembro contra a vítima Fabrício.